Como aprender rapidamente mais de 80% dos verbos na língua francesa? Uma das coisas que mais assustam as pessoas são os verbos no aprendizado do francês, porque são várias conjugações, porque são vários verbos, infinitos verbos praticamente, e vocês ficam sempre com medo entre essas perguntas. Qual tempo usar como conjugar da forma correta? Eu vou começar com as ilusões. Quais são as ilusões que vocês criam na cabeça de vocês e que atrapalham o processo de aprendizado de vocês? Vocês criam uma primeira ilusão de que você vai precisar decorar cada verbo. Cada verbo que você conhece, você vai lá, olha a conjugação e acha que você precisa decorar tudo aquilo para um dia começar a conseguir falar. Mas isso seria uma abordagem completamente quadrada, errada e sem noção. Por que eu estou falando isso? Porque não dá. Ninguém vai parar para ficar decorando o verbo. Isso é um sistema tradicional completamente antiquado, que não está adaptado à sua vida. E para que você consiga progredir, avançar, ativar o seu francês, você precisa usar outra abordagem. Tá bom? Se você não conjugar corretamente, ninguém vai te entender. Essa é uma ilusão também que vocês têm. Ai, se eu não souber conjugar todos os verbos em todos os tempos perfeitamente, as pessoas não vão entender o que eu estou dizendo. Existem outras coisas na frase que vão fazer com que o verbo, mesmo que não esteja conjugado perfeitamente em um primeiro momento, que é óbvio que eu quero que vocês conjuguem certo, mesmo assim, as pessoas consigam entender. Por exemplo, se eu dissesse em português, ontem eu como muito pizza. Mentira, porque eu estou de dieta. Ontem eu como muito pizza. Você vai entender que eu falei o verbo errado e que deveria ser ontem eu comi muita pizza, né? Está tudo certo. Ah, Elisa, você está falando para a gente que a gente tem que falar assim? Não, eu estou falando para você que você precisa se abrir ao erro. Que enquanto você não se abrir ao erro, enquanto você ficar aí na sua zona de conforto, você não vai progredir na língua francesa. E você precisa mudar essa chave na sua mente. Enquanto isso não acontecer, pode ter certeza, pode escrever o que eu estou falando, você vai continuar travando na hora de falar, você vai continuar pensando que queria aprender francês, mas não conseguindo evoluir em nada. E você vai continuar não vendo as grandes oportunidades que a língua francesa pode trazer para você. Empregos melhores, possibilidades de você viajar com mais tranquilidade assim que as fronteiras se abrirem. Enfim, todas essas coisas. A Liliana Sarkes falou, nem em português a gente sabe todos. E essa que é a questão, vocês ficam achando que em português você sabe tudo. E aí na hora que você para para pensar direito, você percebe, poxa, mas eu não sei mesmo. Ou então você começa a achar, se eu não sei nem em português, como é que eu vou aprender no resto? Para de besteira. Para de besteira. Ok? Terceira ilusão. Quanto mais eu repetir os verbos, mais eu aprendo. Só que aí como que você repete os verbos? Você faz assim, ó. Je suis tué, ilé, nous sommes vos étissons. 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 Se você não sabe do que eu estou falando, estou conjugando aqui o verbo ética, que é um dos principais verbos da língua francesa. Só que se você fizer isso, você não vai longe não. Porque na hora que você tiver que falar uma frase, você não vai parar e falar assim, je suis tué, você não vai fazer isso. Então você precisa redirecionar o seu método. Está totalmente errado. A gente precisa retomar isso do jeito certo, tá bom? Ficar preenchendo lacuna de exercício não vai funcionar também. O que importa é você focar na comunicação, no contexto. E os verbos vão chegar. Obviamente. Mas com você ampliando suas referências na língua francesa e ativando o seu francês da forma correta. Não da forma mecânica. Como se você fosse capaz de consumir um monte de informação, enfiar um monte de informação na cabeça e pronto. Está dando para entender? O quarto ponto é, vai chegar a hora em que você terá certeza das conjugações. Cara, isso não vai acontecer. Você não vai chegar a uma hora que você vai ter certeza absoluta se você está falando certo. Eu, pelo menos, e eu imagino que vocês também, até em português, vira e mexe, fala um verbo, fala assim, nossa, isso está certo. Por exemplo, eu tinha pego. Eu sei que o certo é eu tinha pego. Mas, às vezes, eu estou falando e sai sem querer. Eu tinha pegado. Aí eu, opa, pegado não. Eu tinha pego. E aí, vocês percebem como isso não esbarra, não bloqueia, né? Essa palavra é certa. Não bloqueia nem o meu entendimento da língua francesa, nem a minha comunicação. Eu posso falar errado de vez em quando e atire a primeira pedra quem nunca fala nada errado em português. Eu duvido, duvido que você nunca erre nada. E é errando que a gente aprende. É se colocando em movimento que a gente se transforma. Aqui, vocês são tudo lagarta. Tudo lagartinha. Eu quero ver vocês virando borboleta. Borboleta francesa. Por quê? Porque enquanto você é lagarta, você está arrastando no chão, arrastando no chão, achando que você precisa decorar, saber para começar a falar. Tem gente por aí que fala para vocês. Ah, escute muito francês, leia muito francês e um dia você falará. Mentira! Não acredite nessas baboseiras. Você precisa falar, você precisa ouvir, ler, falar, escrever, para conseguir realmente ter domínio da língua francesa. Bom, agora que a gente já sabe quais são as ilusões que nos levam a práticas equivocadas do aprendizado de verbos, vamos aprender mais de 80% dos verbos da língua francesa, que são os verbos em er, né? Quando eu falo verbos que terminam por er, é no infinitivo. E olha que interessante, já tem como você saber grande parte desses verbos. Por quê? A maioria dos verbos em português que terminam por ar, que são os verbos do primeiro grupo, seguem sendo os verbos do primeiro grupo em francês, mas se escrevem com er. Eu coloquei alguns exemplos aqui para que a gente continue preenchendo. Olha só. Amar vira eme, muito parecidinho. Ah, tem um i a mais, Elisa, mas tudo bem, tem uma letrinha a mais, mas se você olhar, você vai reconhecer. Dancer, cantar, chanter, dançar, dancer. Vamos continuar? Falar. Esse aqui talvez seja o mais diferente, mas parler, muito parecido. Pensar, 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 sonhar, esse é o mais diferente. Rever, apesar de não ter nada a ver a base, ainda assim, era em AR e virou ER. Andar, marcher. Só para mostrar para vocês como realmente a maioria deles. Escutar, escutar, cantar, 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 adorar, adorar, nadar, nadar, nager, brincar, jogar, andar, marcher, amar, aimer, o que mais? Chorar, pleurer, falar, parler, jantar, diner, chercher, procurar em português. Percebeu? Então, se você conhece um verbo em português, voyager, viajar, conheceu um verbo em português que termine com AR no infinitivo. Lembrando que infinitivo é quando eu não conjuguei o verbo ainda. Acheter, comprar, estudar, estudiar, lutar, 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 melanger, misturar. Achou um verbo que termina com AR em português, quase 100% desses verbos terminarão com ER em francês. E o melhor de tudo é que estes são a maioria dos verbos, tanto da língua portuguesa, quanto da língua francesa. Entrar, entrer, participar, participer, controlar, controler, ajouter, adicionar. E aí, se eu percebo isso, já me dá uma confiança a mais. Eu já começo a saber, opa, aqui é só eu ir na mesma lógica do português. E o que a gente faz? Aqui eu coloquei para vocês como são as terminaisons. O que é terminaisons? Eu vou tirar o ER. Então, tire o ER e substitua pela terminaison. Tá? Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar o exemplo fechar, ferme. Tá? Então, vamos escrever a palavra ferme. Significa fechar em francês. Ferme. Eu pego esse ER e tiro o ER. Vou escrever aqui, ferme. O que eu vou fazer é simplesmente, no lugar do ER, copiar essa terminaison, a terminação que está aqui. Sempre para a primeira pessoa do singular, a terminação dos verbos em ER no presente do indicativo vai ser E. Apenas a letra E. Por exemplo, ó, uma exceção, né? Que me perguntaram. Alê é ir em português. É a única exceção que eu estou lembrando, tá bom? Porque alê não é um verbo do primeiro grupo, apesar de ele terminar com ER em francês. Então, vamos lá. Eu quero colocar um outro exemplo de um verbo que comece com uma vogal. Porque aqui eu quero lembrá-los que eu digo je ferme, je ferme. Mas se fosse um verbo que comece com uma vogal, eu teria que colocar um J apóstrofe, tá? Por exemplo, j'adore, j'adore. E aí, o que eu quero que você perceba também é que esta letra E, apesar dela ser a terminação e tal, ela não é pronunciada em francês. Porque quando uma palavra termina com E em francês, mas não tem acento, não tem nada depois desse E, eu não falo esse E. Eu simplesmente vou parar o som na consoante anterior. Então, eu vou parar o som no M ou no R. Eu vou falar je ferme e eu vou falar j'adore, je ferme, j'adore. Pode funcionar para qualquer um dos verbos que vocês listaram e que eu listei. E dos verbos que a gente nem listou, mas que vão te ajudar pra caramba. Tu, né? Você, tu, tu. Funciona da mesma forma, só que ao invés de substituir por E, eu vou substituir por ES. Vamos pegar outro exemplo. Tu manja. Você come. E aí, eu não pronuncio nem o E, nem o S. Tu manja. Tu manja. Tu manja. Tá? Ah, que a... E, Elisa, eu tiro esse U se começar com uma vogal? Não. A letra U nunca vai desaparecer. Então, mesmo que comece com uma vogal, e a gente vai colocar aqui, tu... Apele. Apele. Por exemplo. Apele. O ES eu não pronuncio, mas aqui eu não poderia falar tapele. Só numa linguagem oral e informal. Mas, de modo geral, eu vou falar tu apele. Tu apele. Tu apele. Tem que articular. Tu apele. Tu apele. D'acord? Il, El, On. Vamos pôr um exemplo de cada. Il, El, On. O que significa Il, El, On? Il significa ele. El significa ela. On significa a gente. Tá? Então, Il, por exemplo. Il pense. Voltamos a ter só a letra E no final. Também não se pronuncia. Il pense. Elle rêve. Ela sonha. Elle rêve. Il pense. Elle rêve. On a chat. On a chat. Nós compramos. A gente compra. Na verdade, é a gente compra. Ok? Vamos pra NU. Mesma coisa. Eu vou substituir o ER por ONS. E vai ficar como, Elisa? Vai ficar assim. No dançom, por exemplo. Nós dançamos. Deixa eu pintar aqui. No dançom. Vous. Vous. Je suis répété. Não. Você não pode falar je suis répété. Por quê? Je répète. Vamos por esse? Vous répété. Eu estou perguntando pra vocês. Vocês repetem? Vocês estão repetindo? Vous répété? Aqui, esse EZ. O Z não vai ter som. Mas ele me obriga a pronunciar este E mais aberto. Então, eu vou falar vou repeter. Vou repeter. Vou repeter. E aí, você responderia. Je répète. Je répète. Lembrando que o E, ao final, não tem som. Je répète. Faltou um acento aqui. Je répète. Eu estou repetindo. Isso significa eu estou repetindo. Il. Vamos pôr eles no plural. E elas no plural. Il. El. Il. Je. Eles jogam. Brincam. Pode ser qualquer sentido desse. Vai depender do que eu estou falando na frase. E o que eu quero que você perceba. Que apesar de ser escrito três letras. Z. N. T. Eu não pronuncio esse E. N. T. Eu paro o som neste som aqui. Que é composto por uma matemática das letras. Il. Ju. Eles jogam. E El. Vamos pôr um verbo pronominal. El. Se. Maquia. Elas se maqueiam. El. Se. Maquia. Maquia. E eu não vou falar esse E. N. T. Então, no fundo, no fundo, os únicos que vão ter um som diferente são esses dois aqui. Vamos pôr assim. Os outros, como eu não pronuncio esse final, que eu escrevo, mas eu não pronuncio, e está aí a obrigatoriedade de você aprender a ler, ouvir, falar, escrever em francês. Porque senão você não vai entender porque que é a mesma pronúncia, se escreve diferente, por exemplo. Apesar de se escrever diferente, a pronúncia é idêntica. Se eu pegasse o mesmo verbo, fermer, por exemplo, eu diria, je ferme, tu ferme, il ferme, elle ferme, on ferme, e aqui eu vou pular para o último, il ferme, elle ferme. Aí eu já sei, você vai me falar, mas como é que eu vou saber se você está falando il ou elle no singular, ou il ou elle no plural, sendo que você nem sequer pronuncia esses S aqui? Pois então, eu vou saber pelo contexto da frase. Por isso que eu preciso aprender a entender o francês falado desde o começo, ou o francês lido, ou os dois. Porque não vai funcionar você ficar aprendendo um monte de regras e não conseguir focar na comunicação, não conseguir focar no contexto daquilo que a gente está falando, tá bom? Il ferme, il ferme. Exatamente, eu paro o som, Anamel, na letra M, tá bom? Il ferme. Esse detalhe de não pronunciar o E no final, eu nunca tinha aprendido, obrigada, tá vendo, André? Isso é uma coisa extremamente básica. Mas, no dia a dia, o que acontece? Os cursos tradicionais estão tão focados em querer que você aprenda a escrever certo, que esquece que você está lá para aprender a se comunicar em francês. E o seu objetivo, quando você quer aprender francês, é a comunicação. O que mais que temos aqui? Quando eu vou pronunciar o ENT no final, eu sei que em palavras como common, o ENT se pronuncia. Existe alguma regra para isso? Adoro suas aulas, estou aprendendo muito. Sim, Sarah, muito obrigada pelo elogio, mas sim, existe uma regra. Eu pronuncio ENT ao final, quando não é um verbo. Se for um verbo, eu não vou pronunciar. E eu quero que você lembre, aqui a gente está vendo esses verbos em ER, que são, portanto, os verbos do primeiro grupo, que são a maioria dos verbos da língua francesa, e fora tudo isso, são os verbos mais estáveis da língua francesa. Ou seja, que são os verbos que têm menos exceções. Por isso que eu estou falando para você, você já aprendeu 80% dos verbos só pelo fato de você saber conjugar um único verbo com ER no presente. E outro ponto ainda importante, o tempo do presente é muito usado em francês. Em português, a gente pode achar meio inútil usar o tempo do presente, mas em francês é essencial. Porque quando você quer dizer que algo está acontecendo, em português a gente usa o gerúndio. O que é o gerúndio? Quando eu falo assim, eu estou comendo, estou estudando, estou aprendendo. A gente usa muito essa construção em português. Em francês, você vai substituir esta construção pelo simples uso do presente. Então, ao invés de você dizer, eu estou estudando, você vai dizer, eu estudo. Ao invés de você dizer, estou comendo, você vai dizer, eu como. E isso significa que aquilo está acontecendo naquele momento presente. Está dando para vocês me acompanharem? Uma coisa importante. Todos os verbos novos da língua francesa terminam em ER. O que são verbos novos? Que a gente puxa normalmente do inglês. Envoyer, taper, conecter, imprimer, lancer. São verbos da tecnologia. Então, eles todos vão terminar com ER. Todos os verbos da língua que são novos vão terminar com ER. Então, isso é muito importante para vocês, tá bom? Mora em Luxemburgo, mora na França, mora na Bélgica, mora na Suíça, quero morar no Canadá, você precisa falar francês. Então, vamos nessa. Quero ver vocês, que o francês muda vidas, como a Carol falou. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada